Ei, Murilo Azevedo, já veio? Caralho, já veio outra Eita porra, esse é o Murilo Azevedo, é a fonte do funk, toma Aí eu tô no beco sem saída Aí eu tô no beco sem saída Fumadão de canque, malucão de balinha Eu falei que eu parei, mas do nada piei no Elipa Aí não teve jeito Só uma recaída, recaída, safadinha Só uma recaída, recaída, safadinha Só uma recaída, recaída, safadinha Recaídinha, safadinha Dizem ferrugem, entendeu todinho O que é que eu dizem? Aê, essa é pra tocar em todos os fluxos de São Paulo Fonte do funk, hein Aí eu tô no beco sem saída Aí eu tô no beco sem saída Fumadão de canque, malucão de balinha Eu falei que eu parei, mas do nada piei no Elipa Aí não teve jeito Só uma recaída, recaída, safadinha Só uma recaída, recaída, safadinha Só uma recaída, recaída, safadinha Recaídinha, safadinha Dizem ferrugem, entendeu todinho O que é que eu dizem? 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 O que é que eu dizem?